Fala pessoal, Renan aqui da Loto Mais Fácil para mais um vídeo com vocês, tá? Quem não me conhece, Renan, um dos porta-vozes aqui da Loto Mais Fácil, tá pessoal? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse canal que fala de loteria todos os concursos da Loto Fácil, em todos os concursos a gente tem análise aqui Então, para não perder nenhum, faz o seguinte, clica no se inscrever e ative as notificações assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui, tá pessoal? Eu sei que muita gente aí não me conhece, conhece mais o nosso amigo, grande irmão Adriano, tá? E que daqui a pouco pessoal, ó, eu vou assumir aqui por um período, tá? as análises, tá bom? Mas, por enquanto, fazendo volta amanhã, tá bom? Então vamos lá para a nossa análise? Não esquece pessoal, ó, tem bolões aqui da Loto Mais Fácil, tá? Hoje está final zero, super acumuladíssima, tínhamos muitos bolões, né? Mas esse resultado aí, eu vou ter que contar Ele parece estatisticamente bom, mas feio ao mesmo tempo Olha, quem ganhou, tá de parabéns, eu ainda não sei o resultado A gente ainda não viu se deu quem é a dor No site da Caixa, que tá, ó, uma bela, ó Tá muito ruim o site da Caixa, pessoal Quem aí concorda? O site tá horrível para ver os resultados, hein? Ultimamente, ó Mas vamos seguir aqui para a nossa análise Onde eu vou aqui, ó, chamar a nossa planilha de análise Da távola da sorte, tá, pessoal? Távola da sorte Uma planilha gratuita para você acessar no seu celular, tá? Pode acessar no notebook, computador? Pode, mas ela fica bonitinha no celular Na palma da sua mão, hein? Você que a maioria vê pelo celular as análises Então fica muito show Então essa parte gratuita Eu tava aqui vendo os últimos 15 concursos, né? Pra fazer as nossas dicas E olha só, pessoal Olha esse resultado 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 18, 21, 22, 24, 25 Será que acumulou de novo? É muita aposta, né, pessoal? O pessoal já era um final zero Com estimativa de 4 milhões Ainda acumulado em 7 Até quem não aposta apostou hoje, hein? E a gente pode ver aqui, olha só Aqui a gente teve linha cheia E linha com uma dezena só Olha só a configuração Muito estranha, né? Mas dentro aí das padrões Alotam fácil, tá? Abriu o ciclo, né, pessoal? Agora a gente tem a abertura do ciclo, hein? Ó, 512 E agora a gente vai aí, ó Com as dezenas restantes do ciclo, hein? Dezena 2, 4, 6, 7, 8 16, 17, 19, 20 e 23 Na maioria das vezes Escolhe 6 dessas 10, tá? Porque a maior tendência de vir é 6, tá? Pode fedir um pouco da tendência Vindo 5 ou 7, tá bom? Mas na maioria das vezes 6 Então aí, ó Pensa em 6 dezenas dessas 10 Que a gente tem de ciclo, tá bom? Vamos lá, pessoal Ó, veio 11 repetidas Colunas 10 na moldura 6 pares, 9 ímprias 4 primos 5 fibonacci E 7 múltiplos de 3, hein? A linha veio 2 3, 2, 5, 1, 4, tá? E colunas veio um pouquinho mais normal 3, 2, 3, 3, 4, tá? Não esquece Acesse Tábola da Sorte Pra fazer a sua assinatura Pra ter fechamentos exclusivos, tá, pessoal? O que é Um lenhador sem o seu machado bem afiado, né? Então aqui a gente tem É, um exemplo, tá, pessoal? O que é um pizzaiolo sem Um forno bom, né? Não vai sair pizza boa Então Temos aqui as ferramentas Que vai dar upgrade aí Que faltava aí Nos seus estudos Nas suas É... Nos seus jogos Então Acesse aí Tábola da Sorte Estamos começando a revolução, tá bom? Recado dado Não esquece Participa dos nossos pulões também, pessoal Link na descrição do vídeo Vamos lá pra lá Essa parte de Mandinar aqui, né? Vamos dar uma de Mandinar Aqui E prever o futuro, né? Tentar prever o futuro, né, pessoal? Né? Não sei Teve um último comentário aí Que Alguém falou que é sorteio Não tem nada a ver Esse negócio de análise Porque é sorteio E Sorteio é sorteio Lógico Sorteio é sorteio, pessoal As bolinhas não sabem Que tem cores E as bolinhas não sabem Que elas tem números Elas simplesmente caem, né? Mas Com As estatísticas A gente Tem sim Como analisar, tá? Então tem a questão do ciclo Mesmo que seja sorteio Sorteio A gente sabe Que faltam 10 dezenas A gente sabe Que falta Que na maioria Dá 6 Então a gente Então a gente tem como sim Prever algumas coisas Agora falar Que Travar assim, pessoal Ó Tal dezena vai sair Aí Alguém tá mentindo pra você, tá? Porque isso A gente aqui da Loto Mais Fácil Não faz, tá bom? Então hoje deu 6 pares E 9 impras Estava aqui na maior tendência O Adriano até deixou aqui Mais pra tendência De 9 pares Que era a mais atrasada Mas Continua aqui 6 pares Agora Vai pra atenção Pro próximo concurso Os 7 pares Acaba saindo E os favoráveis Ainda continuam Tá, pessoal? Agora Temos novos favoráveis Temos 5 5 9 10 E 11 pares Infavoráveis, tá? Tem outros também 3 e 4 Mas estão bem fraquinhos Né, pessoal? São os mais raros De acontecer Principalmente 3 pares Aconteceu apenas 3 vezes Uma hora acontece Né? Uma hora acontece E quando acontecer Pode ser que Exploda de ganhador, hein? Então Pro próximo concurso Pares 9, 10 Maior tendência E 5 Também, tá, pessoal? E os 6 ali Pode ser que venha novamente Então A gente deixa ali em atenção Veio 11 repetidas Essas 11 repetidas Olha só A gente tava esperando Mais a tendência normal, né? De vir 9, 10 Né? Que estava aqui em atenção 8, 9 Acabou vindo um pouquinho a mais Veio 11, pessoal E o 9 Acaba ficando Em tendência maior, né? Fica em tendência Verde Pro próximo concurso E continua lá O 7 também, pessoal 7 repetidas 9 repetidas E 11 repetidas Pro próximo concurso, tá? 6 e 6 e 9 7 e 9 Com a maior tendência E 11 Fica em atenção Moldura Veio 10 na moldura Tava em atenção Continuem em atenção Pro próximo concurso Só vai sair agora O 11 na moldura E o 9 na moldura Aparece também, pessoal Então, mais favorável Então, mais favorável É 8 na moldura Que está para acontecer Pessoal O maior atraso Foi 37 concursos Então, tem 8 na moldura Para aparecer nos próximos jogos É uma boa opção E 9 e 10 Estão em atenção Indo para a parte de primos Pessoal Vamos dar uma acelerada Aqui, ó Primos Veio 4 Não estava em nenhuma Dos nossos alertas Vou colocar aqui Em atenção Vou colocar Em favorável Também Dezena 5 Dezena não Dezena não 5 primos E olha só Como ficou Para o próximo concurso 2, 5 e 6 Em favoráveis E 4 e 9 Em atenção Indo para a Fibonacci Agora, pessoal Veio 5 Estava em atenção Continuem em atenção E continua forte Para vir 4 Fibonacci No próximo concurso Indo para mais Para baixo 5 mágicos Estava na maior tendência E um grande acerto Da noite 5 números mágicos Tem gente que não gosta De números mágicos Pessoal Por causa Do nome Mas é só um nome Para uma combinação Assim como Números primos Também É uma sequência Tem uma questão Matemática Que a gente aprende Na escola Os números primos Os números fibonacci Na biologia Mas Os números mágicos Estão aí Que nada mais é Que uma sequência Criada Você também pode fazer Seus próprios números mágicos Como o Adriano Já falou aqui Algumas vezes No canal Então próximo concurso 4 números mágicos Em favorável E 5 Em atenção Pessoal Chega no múltiplos De 3 Acho que isso aqui Foi o que Deixou o resultado Um pouquinho feio 7 Múltiplos de 3 É muita coisa E agora pessoal Vou deixar em atenção Aqui O 7 Continua normal E 3 5 6 E 8 Estão Infavoráveis Tá bom Indo mais para baixo Chegamos aqui A soma Soma de 203 Uma soma De 203 Sendo aqui Faixa 4 Padrão de linha Veio coluna cheia Na linha 3 Coluna não Linha cheia E linha Uma dezena apenas Isso aqui Saiu um pouco Do padrão Já o padrão De colunas Normal Pessoal Chegando ao final Do nosso vídeo Olha só 5 de falha 5 de fixa De 16 A 21 Dezenas de dicas Não esquece De trocar De 2 A 4 Dezenas Para fortalecer Sua estratégia Pessoal Muita gratidão Para quem assistiu Esse vídeo Até o final Dá o print E vamos para cima Deixa eu colocar Eu aqui de novo Na tela Muita gratidão Pessoal Por ter acompanhado Esse vídeo Até aqui Até o final E Palavra chave Os 15 pontos 15 pontos Amanhã Então Se a palavra 15 pontos Amanhã Tem que colocar No comentário É hoje É hoje Porque você vai Estar vendo Esse vídeo Para o próximo Concurso E também A gente já está Pensando no próximo Concurso Então É hoje É 15 pontos E a gente não quer Menos do que isso Tá bom pessoal Logicamente Com muita responsabilidade Não esquece Nunca joga com dinheiro Que não tem Joga para mais 18 anos Que nós aqui Da Loto Mais Fácil Não prometemos Mais dinheiro Mas prometemos sim Muito mais oportunidades Pessoal Até mais Tchau Tchau